Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou até me ajeitando aqui pra falar ainda, porque o vídeo é bem informal, é bem diferente do que eu trago sempre aqui no canal. Não é receita, mas sim serve de alerta pra vocês. Gente, pra vocês verem que tudo que a gente vê pela internet, às vezes, não é verdade. Eu levo muito em consideração isso, eu sempre tento trazer a verdade pra vocês, eu só trago coisa boa, coisa que eu realmente testo, coisa que eu sei que funciona. E assim, eu nunca falo de unhas aqui no canal, porque as minhas unhas são muito fraquinhas. Elas quebram com facilidade, elas são bem molinhas, eu tenho um cuidado enorme com as minhas unhas, eu lixo elas sempre direitinho, pra tentar fazer com que elas cresçam o mais rápido possível e fortes sem quebrar, né? Eu testei várias receitas caseiras que eu vou de por aí, com alho, com cravo, tá? Enfim, tomei suplemento, não adianta, não sei o que acontece comigo. E aí, ok, eu vi na internet as unhas postiças com super bonder, que durariam um mês direto, e o resultado é maravilhoso. Imagina, gente, unha postiça. Eu amo unha grande. Então, unha postiça seria uma realização pra mim, e ainda mais durando um mês. Olha só que maravilha, né? Assisti o vídeo da moça lá, ela explicou no vídeo como fazer pra aplicar na unha, ela disse que não tinha problema se a unha era fraca, se a unha era forte. Eu até entrei em contato com ela, eu gosto muito dos vídeos dela também, sabe? Ela faz bastante vlogs que eu assisto. Eu entrei em contato com ela e eu disse assim, Flor, realmente eu posso aplicar a minha unha assim, assim, assim? Ela disse, sim, a minha irmã faz isso, a unha dela é fraca e nunca aconteceu nada. Ok. Aí ela ensinava a passar super bonder pra fazer durar mais a unha, a unha postiça na tua unha, em toda a unha. E aconteceu o quê? Passei por baixo, apliquei a minha unha e passei por cima. A unha durou 15 dias, não quebrou, não lascou, não caiu. Ok. Depois dos 15 dias, ela começou a soltar. Então, como que eu queria já tirar? Porque a primeira vez que eu tinha usado com super bonder, e eu fiquei com um pouco de medo, eu disse assim, vai que dá um fungo, alguma coisa na unha. Então tá, eu fui lá, tirei, como elas falavam que tem que tirar, colocando a unha de molho, na água morna e tudo mais. Eis que a minha unha começou a cair junto com a unha postiça. Gente do céu, eu fiquei apavorada, eu chorei, eu liguei pro Henrique, ele disse, meu Deus do céu, ele me disse, eu vou trazer aquela coisa pra descolar super bonder, sabe que vende no mercado, que normalmente vem junto? Então eu vou trazer aquilo. Ansiosa, eu fiquei esperando por aquilo, aquilo não adiantou, e eu tava lá com uma unha sim, uma unha não, e unha sangrando, eu fiquei apavorada. Gente, estragou as minhas unhas. Então fica de alerta, porque quem tem unha fraca, não adianta querer colar a unha postiça, que vai sim estragar de baixo. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou uma semana depois, tá? A minha unha tá assim ainda, uma semana depois. Só que no dia, gente, ela lascou completamente. As bordinhas ali da cutícula estavam sangrando de tanto que, sei lá, machucou a unha. E embaixo, essas unhas que vocês estão vendo, tem um buraco. Ou seja, se eu cortar a unha ali, ela vai sair inteira, não vai mais machucar, porque ela tá toda deslocada da minha carne. Algumas unhas não fizeram nada, mas outras, em compensação, estragaram muito, sem contar que todas elas estão ainda mais fracas do que eu já tinha. Olha só, a minha unha saiu, e aqui dentro, tá a minha unha aí dentro, ó. Então a unha postiça saiu, mas a minha unha, a partezinha de cima da minha unha, ficou aqui. Então, agora nos próximos vídeos, provavelmente vocês vão me ver sem esmalte na unha, porque até passar um esmalte, a minha unha dói. Vocês não têm noção como que doeu pra aplicar essa base. Eu falei assim, não, eu vou passar uma base protetora por cima, pra ela ficar mais segura, né, pra não entrar nenhuma sujeira, nada. Mas eu chorei de dor, de tanto que ardia ao aplicar a base. Então, meninas, fica de alerta. Sei que tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre aplicar Super Bonder na unha postiça, e eu não recomendo, tá bom? Cada um sabe de si, eu só vim compartilhar com vocês a minha experiência. Usem sim a cola certinha pra unhas postiças. Mesmo se não durar muito, pelo menos não vai prejudicar a tua unha normal. E eu sigo aqui cuidando da minha unha. Se você tem alguma dica pra crescimento de unha, pra fazer a unha ficar mais forte, suplementos, eu tomei tudo o que vocês imaginam. Mas me deixem aqui nos comentários, tá? Testar alguma coisa a mais não vai fazer mal, né? Ai, gente, o vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!